Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo novo no canal, olha quem tá aqui ó, pera aí, nós vai dar um pulo, quando nós voltar, você vai ver que nós vai chegar, um, dois, três e... Rapidinho, hein? Olha que mentira, nunca acredita no seu YouTube, tá? Tudo mentiroso, uma hora dentro do ônibus pra poder chegar aqui. E aí Pedro, beleza? Tranquilinho, tranquilinho. Fala você. Tudo bem, mostra aquele mar maravilhoso ali. Então galerinha, a gente veio passear um pouquinho, né, o Pedro tá aqui passeando com minha irmã, e só hoje já chegou o tempinho pra poder fazer um vídeo pra vocês aí, beleza? Acompanha esse rolê, acompanha essa aventura. Valeu. Olha lá o Pedro lá, ó. E aí Pedro, dá um rolezinho, né Pedro? Aí galera, desculpa aí o vento aí, né, tá? O vento aí tá meio forte. Um vídeozinho pra você curtir, beleza? Galerinha, vocês se acompanham aí, aquele seu like, beleza? Ninguém deixa, ninguém deixa, mas aí por favor, deixa aí aquele like aí pra poder ajudar. Pra pro YouTube notificar as pessoas pra mostrar que o canal é bom, beleza? Olha o Pedro aí, ó. É isso aí galera, vou aproveitar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou filmar mais um pouquinho, tá bom? Aí, quem acompanha o canal sabe, né, que eu tenho um vídeo lá em cima, né? Pode. Valeu, vamos curtir um pouquinho aqui. Tchau, 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 tchau Vamos lá, Charlet. Oi, curtei o meu aniversário. Bom demais, senhor. Fala para o pessoal aí do canal. Calma, Pedro. Vai lá, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai. Nesse não, cavalo. Fala uma coisa aqui. Aí, galera. Que da hora. Vou dar uma paradinha aqui que eu vou entrar na água, né? Não tem como, né? Fica que é da hora. E olha como está hoje aqui, ó. As águas... Oi. Você quer que se quebra? Oi. Você quer que se quebra? Se quebra? É. Só se você forçar. Aí, galera. Como está hoje aqui da hora aqui, ó. As águas estão se encontrando hoje. Está muito chique. O maluco ali no stand-up. Como é? Estância lá. Como é o seu negócio? Stand-up, sei lá. Aí, galera. Aí, ó. A água se encontrando aí, ó. Que da hora. Hoje está show. Vou fazer aquelas takes, né? Vai, Charlet. Vai! Com o meu aniversário. Bom demais, sou. Pró, filhotinho. Vem. 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 Jualei. Meu, Juve, fecha a espada ali. Mas é mostrado. É. Obrigado, hein, Fran. Não disse que é mostrado? Fala para o pessoal aí do canal. Não. Dá like, dá like, dá like. Deixa o like aí, ó. Escreve aí, ó. Deixa a gente fazer umas imagens aqui. Tchau. 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 O que é isso? 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 Gente, olha o lepadinho O que é isso? 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 O que é isso?